Tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui que tem um dos melhores corações que eu já vi, que não é você, né, querida? Ó, e que merece muito bem, que não tem telefone, ela é bem ruzinho, tem um 10, é você, Cassio. São feios, uma família feia da peste. Pronto. Você vai ter o seu 10, entendeu? Porque as coisas boas só vêm pra quem merece, né? Obrigado, viu? Nunca me pediu nada, pelo contrário. Tá bom, é beijo demais, tá todo suado. Vai entender. Vai ter um 10. Beijo. Isso. Pessoal, sempre me manda muita coisa, eu peço pra não ficar mandando, porque eu geralmente não faço permutas, vocês sabem, né, que eu tenho meu trabalho muito coisado. Mas aí eu pedi pra eles mandarem, porque a Cassinha não tinha, tem outras pessoas da Vila que não tem também. Vou deixar o Instagram do Daniel aqui, podem seguir, que ele vai fazer um sorteio de um novo iPhone que vai sair, tá? De seguir, que ele também já deu de figurando. Todo mundo da Vila tem iPhone. Calma, tem, André, tem. Que eles conseguiram ir lá com outras pessoas. Cala a boca! Você ainda tá instado pro abatório. E aqui vai ser pra outras pessoas que não tem, já vou distribuir agora, tá? Então nada vai ficar aqui em casa. Interessante como tudo aqui na Vila casa. Parece que coisa montada, mas não é não, né? Eu já tava pra dar esse telefoninho. A Cassinha. Fazer tempo. Aí eles brigando por causa do seu telefone aí. Vai, vai, fecha essa porra no quarto. Eita, que peda tá atacada. Aí veio na hora certa. Aí outra coisa, viu? O pessoal tá pedindo telefone, telefone. É porque eu deixei juntar esses telefones que eu ia dar pras pessoas que... Amigos meus, tudo mais que não tinha. Então eu já mandei entregar. Eu não vou fazer sorteio desse telefone. Quem faz sorteio é outra empresa. Outra coisa, gente. Não vou vender iPhone. Eu não vendo iPhone. Eu não trabalho com isso. Esses iPhones é o que o pessoal manda pra mim. Aí eu deixei juntar pra distribuir. Que eu ia dar todos no recebido. Mas aí como entrou no contexto, então... Não venda iPhone. Não manda iPhone. Não trabalhe com iPhone, ok? Ô, 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 Buda, vem cá. Que é isso aí? Vai pagar? Entendeu? É o que? Cerâmica da casa? Hum, você deu. Vai pagar o rapaz. O pessoal sabe que você não paga. Que você é veaco. É bom confirmar. Bom, querido, como é que você tá? Tudo bem. Bem-vindo aqui à vila, tá? Cavalo bonito. Bistoso. Cavalo, vamos aguentar as fofoqueiras. Oi, meninas. As fofoqueiras aqui. Oi, lindinhas, como é que estão? Qual o assunto da vez? Bicho, não gosto de cachorro, não suporto de cachorro. Boa tarde. Como é? Como é? Branca. É o que, menina? Tá como encasado na vila. Mulher. Olha, mulher. A Branca tá levantando falsa aqui com você, viu? Tá como encasado. Olha, mulher. Fiz teste? É o que, não? Cavar a língua da gota é esse? Como é, Brulgueira do Brasil? Vem cá. Chega e engasguei, menino. Como é a história? Eu sei que o seu segredo, eu vou falar pra todo mundo. O segredo de Paulo? Qual é? Você tá com outra. Como vem aí? Eita aí. Eita, o cabelo aí. Olha aí. Vai, menina. É na parte da frente. Vai, menino. Senta logo. Vou levar você no ensaio. Que jeito. Não, vou buscar ela. Como ela tá? Vem cá. Aí não vai pro ensaio, não, é? Hã? A professora disse que você tem que ir, viu, pra entrar. Quem tá doente? A quem vai me ensinar. Isso é mentira sua, Brindisador. O cara não tá dizendo que você tá mentindo. É, não. Eu tô mentindo, não. E tá aí falando comigo, não sendo funk? Tá endoidando, é? Brindisador. Ai! Peraí. Eu venho já aí. Peraí. Vou jogar pra você, vai. Pode... Deixa eu abrir e pegar. Oi, pedaço de homem. Como é que você está? Vem cá, vem cá. Saudades de você. Entendeu? As mulheres, então, tá olhando pra qual coisa, Bruna? Olha pra aqui, por amor. Eu nunca sei, querido. Uma palhinha só pra emocionar o coração. Jura-me. Ai, meu Deus. Vai voltar pra mim. Porra. Jura-me. Que morre de saudade. Jura-me. Ainda sou o seu bebê. Ô, meu Deus. Querido, emocionou, viu? Obrigado pelo carinho. Isso aí topa no meu coração, né, Kawan? Não, eu vou. Querido, emocionou, viu? Obrigado pelo carinho. Isso aí topa no meu coração, né, Kawan? Não, eu vou. Mais tarde, vem olhar como é que você tá aí fazendo as coisas, viu? Você quer ser baliza? Você me fala que eu já boto você no bar... Eu saio de baliza. Vem, vem a caca. Ui, bateu a porta. Você quer ser, eu conversei com a diretora. Quer? Olha a peste. Você vai querer sair dançando, Kawan Pabu. Eita, filho do... Cara, vou conversar com a diretora assim. Esse cristão quer sair de baliza na frente da banda. E aí? É verdade ou não é? Tem espaço aí? Tem espaço aí? Ficou em oito matérias, não foi? No melhor colégio da cidade. Mas eu passei em alguma. Em qual? Só em artes. Que desenhou. Só em artes. Não, eu não sei olhar, seu bonito. Mas é culpa sua, que faltou demais na escola, né? Já passei expulso, bandido. Ela não vai ser dono de salão de beleza, então já aceitou, já. Gente, aqui é o Fátima, ó. A escola dela, que pega esse meu povo aí. As melhores escolas do estado, viu? Era o meu sonho estudar aqui, senão que eu me dei uma bolsa. Detesto você por isso, viu? Queria desabafar. Vamos. Vim buscar, né? Queria gaseá-la. Mentira que a professora tava doente, bicha bandida. A professora lá. Vendendo saúde. É você aí. Me responda não, então vai a pé. Gente, eu tava com enxaqueca. Que enxaqueca, mulher? Você já tem enxaqueca? Sabem o que é isso? Eu tava com vergonha. Ai, ai. E preguiçosa. E dançar funk na porta, você não tem vergonha. Eu sim mesmo. Migo, você vai. Eu só sirvo pra isso. Pode, você dá. Me dê. Meu filho, eu tava com preguiça. Eu queria dormir pra assistir a novela. Você se acorda 10 horas do dia. Já perdeu pra pegar a aula. Ai, meu filho, eu só gosto de dançar funk. Não gosto de desfile, não. Porque desfile é coisa de criancinha pequena. Eu sou grande. E você é adulta. Eu sou grande. Olha a animação de Karwan Kardashian. Olha. Olha pra isso. Não sabe dar uma batucada, gente. Pelo amor de Deus. Olha a cara. Tá odiando. Tudo pelo ponto. Olha, deu um close. Vai. Olha, olha. Agora é a parte dele. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Tá felicíssimo. Sabe que isso é valente 10 pontos, né? Então arrase. Quer ir pro Baliza ou não? E, e, e? E, e? Olha, bicho. Olha, querendo botar um funk, olha. Nada a ver, olha. Nada a ver, olha. Ei, menina. Quer que tenha vem, pelo amor de Deus. Que a Brenda querendo dançar funk no meu negócio. Olha, olha, olha. Ei, olha. Olha, olha. Pronto, vou deixar eles lá. Depois eu volto pra buscar. A Brenda querendo dançar funk na hora do negócio. Se desfile, não vai prestar. É medo de aparecer assim, já não sumir alguma coisa assim. Só por telepatia, né? Que você consegue roubar por telepatia. Nunca vi isso. Não, viu? Só vem nesse cozinhar. Tá fazendo o quê? Velhinha! Velhinha, vem cá. O que é que essa marginal tá fazendo aqui? Roubando o remédio, né? Que só sabe roubar. Coisa bonita. Vai na cadeia de Cristiano e Castro mais tarde. Vamos. É seu aniversário, né, velhinha, hoje? Pagar nada que é bom? Eita. Vai dar o quê aí, Gabi? Eu já quero pra mim. Eita, que bacharia. Parabéns, viu, Vévé? Cada um tem que levar uma caixinha, né? Então não é festa, né, amor? Isso aí é cada... Como é que pode? É o quê? Isso é uma coisa que a pessoa leva... Como é que pode? Quem dá uma festa que tá aniversariando. É, meu filho, mas não tem essas condições não. Não tem pra isso, né? Mas viu o senhor saindo do motel semana passada. Viu? Quero nem saber. Você vai dar a caixinha dele? Vou dar a casa. Eita. Onde tá mogul já, compaio? Olha a bandeja na mão do menino, aí. Quem come é ele. Olha como vai todo despretencioso, aí. Isso doido pra jogar uma pedra no carro, aí. Vai pra onde, hein? Ei, pastorinha! Vai pra onde, pastora? Doido pra ser filmada. Chega a ver se balançando. Chama as patricinhas, Beverly Hills. E aí, tem uma palavra hoje pras pessoas? Pra mim. Certo. Principalmente quando eu vi que você tava com quatro iPhones. Eita, que bicho interesseiro. Você é do mal. Você chama a pastorinha? Bicho que... Menino, a palavra de Deus. Tá bicho interesseiro do cão. Por isso que ela tava me gritando. Olha, você viu a pastorinha, Paulo? Eu vi a pastorinha. É o que, mulher? Eu não carona. Não, mamão. Vai na moto com o seu marido que eu vou ali. Vai. Cadê? A mala. A mala azul, menino. Ele deixou ali a mala. E o que é isso? A masterchef, hein? Não. Paulo. Vai pra onde, pedreiro parrudo? Vou jogar isso aqui aqui. Vigilho. Gosta de tocar fogo. Vai pra fora. Ele gosta. Vai pra fora. A outra tá com aquela roupa desde ontem. Parece um traque. Parece um traque. Mulher feia do cão. Show, satanai. Show, satanai. Na casa do senhor. Não diz satanai. Show, satanai. Show, satanai. Você. Você gostosa. É. Vai pra onde? Sua vida é outra. Não quer outra. É só viajar, né? Olha o rapa de francha que botaram na cara de branca mesmo. A cara de branca. Parece uma cortina, cara. Vá, segurança. Proteja, pedreiro parrudo. Ó, gente. Passando ali com o mato. Isso tudo é maconha tapeando, né? Tá ali, minha irmã Madalena, olha. Juntou a gangue. Vigilha. Essa é a dona Gessília. A pedido dela lá no Texas é Gessília Canivete. Não me pergunte por quê. Perigosíssimo. Ele tá na blogueirinha Brasil, olha. Com o mesmo vestido. Só mudou. A cara dela, olha. Olha. Olha ela rezando. Olha. Rezando que nada. Viu só no close. Olha. Só mudou o cabelo. O vestido é o mesmo. E tá rindo das velhinhas, olha. 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 Eita, vai sentar. Mindo, como é? Chega assim na reza. Não diz nada. Olha. Olha. Não mexe nem a boca. Olha. Cara debochada. Olha. Olha. Só no close, olha aí. Viu só pro bolo. Oi. Olha isso. Eu tô... Ih, menino. E encarando as velhinhas. É, querido. Você não vai esquecer nunca esse presente que eu disse que ele dá. E vai chupar a mesa. Como é? Meu irmão tá me cobrando presente. Isso deve ser indiciado pela mãe, que não vale nada, né? Já sabe que a polícia vai pegar aquelas imagens das câmeras e vai atrás de você. Não tá rezando, não? Tô esperando o bolo. Vixe, meu pai eterno. Que frio é isso? Ei, bicha. Tomou banho, Branca? Não é isso? E não trocou o vestido, não, pro Brasil? Não ganhou do Brasil. Hein? Ih, um sorriso que não sai o som. Já é bonitinho. Toda assim coladinha. Minha gente... Ah, não vou... Uma barata aqui atrás de suas... Ai, que no... Eita, 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 pa... Ih, já se revelou, toma. Vai casar com isso. Vou matar a madagana de vergonha agora. Eita, vai queimar a santa, a madagana, a ver maria. Eita, olha, apagando. Apaga e não consegue, olha. Olha. Eita. Eita, tá odiando, tá odiando. Já vai na quarta música. Tá processa, já. Ah, não vai mais. A branca nem canta. Olha, olha, é só... Eita, eita, tá odiando. Eita, na quinta música já vai. Eita. Não aguenta mais, olha aí. Olha a velha, chega assim, deu. Eu não quero comentar, mas você disse às suas amigas que você falou que nem eu ia trazer presente pra você. É bom aqui que todas saibam, né, querida? Você comentou mais cedo, né, madagana? Não é a história. Ganhou um presente só, foi. Ela vai falar mal das outras quando saírem. Viu, Gessília Canibete? Você vai ser a primeira. Eita. Foi o quê, gente? O presente. Ô, mulher, isso aqui dão na igreja, né, mulher? Trouxe o negócio que dão. Cadê o presente? Por que não trouxe? Ai, ah, filhão de doido. Vai pra Gessília, maçã do Madalena. Eita, que abraço. Eita, meu pai eterno. Pega aí, vai matar a Madalena, menino. Vai pagar, eita, moleque. Vixe, coitado de Madalena. Minha gente, vixe pra Gessília, que é dar braço de urso pro outro. Mulher. Vai aí, Gessília. Gessília, mulher. Vixe pra Gessília. Mulher, que Gessília é candiveto, moleque. Não tem outra coisa na boca, não, esse menino. Madalena, o primeiro pedaço vai pra quem? Ô! Só porque eu dei o bolo, né, Madalena? Gente, eu vou saindo por aqui, vou dando boa noite pra vocês. Gravei demais o dia todo, tá bom. Não é Netflix, não. Então, pega um pedacinho de bolo, tem como mandar, né, gente? Fiquem com Deus, obrigado pelo carinho. Amanhã eu tô de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fui!